Não, não, não. Fica assim, eu visco aqui. Não, eu vou ficar aqui antes de fazer. Mais uma. É o que eu vim, senhor. É o que eu vim. Tem o que eu vim. Opa, tu, né, tipo? Tem o que eu vim. Ô, fica aí nos ouvidos dela. Tem o que eu vim. É o que eu vim. Ô, você tá fora do Cícico. Cura a olho, mata a pioca.